Aí fala Silvio Luiz, ao lado do grande cabeludo comentarista Paulo Metti. Silvio, até se o jogo for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo é sempre um jogaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. É dado a fita inicial, o melão está rolando. Planchou ali pertinho da bandeirinha. Isso está tentando aí, está tentando achar um buraco por aí, é? Chegou na hora certa. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha como a bola chegou redondinha. É, não espalhou um taco da defesa não, gostei, gostei. João Péreira. É, não espalhou um pouco de R.S. Vamos lá, Marlano, cruza lá nessa bola. Chotinho! Ressunzo Gamas. Vai tentar aprontar pela direita. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Ressunzo Gamas tem espaço para atacar. Toque! Que com isso aqui? Eu vou contar uma coisa para você. No meu tempo eu fazia isso. Fácil, fácil. Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí. Beleza, hein? Maravilha, maravilha. Maravilha! 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 Maravilha, Maravilha, maravilha. Ninguém mexeu no placar. 0 a 0. Toque Meteu o pico lá pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Quis fazer tudo sozinho E acabou perdendo a bola Gostei, gostei Dessa bola enfiada por baixo Olha, gostei Quantabilidade do Mineiro Puxou Não deixou bater no chão Que golaço Se ele tivesse errado Eu ia falar que era melhor ele ter dominado Ainda bem que eu fiquei de boca calada Que golaço Com licença Não deixou Obrigado.